No episódio 36 eu zoei o Mazda RX-7 dizendo que o Elnos Cosmo JC é melhor do que ele. E também naquele vídeo eu expliquei como funciona o motor Venkel, tanto suas qualidades quanto a sua sede infinita por óleo. Desde então eu já perdi as contas de quantos comentários eu recebi pedindo um vídeo completo sobre o RX-7. É um carro que eu nunca fui completamente apaixonado nem nada, mas sempre vi boas qualidades nele. Então aproveitando que a Mazda trouxe de volta o motor rotativo Venkel no novo híbrido MX-30, eu resolvi trazer um episódio sobre o carro mais clássico da marca. Finalmente, hoje eu vou falar do Mazda RX-7. Bom, na verdade eu não decidi fazer esse vídeo espontaneamente. Eu estava em calo no Discord com os membros do canal, o Vini e o Maranha e o Gui, e eles me desafiaram. Disseram que mandariam um pix em troca de um vídeo do RX-7. E bom, o fato de vocês estarem assistindo esse vídeo só prova que todo mundo tem um preço. Mas chega de enrolar, vamos lá. Temos muito o que conversar, então como faria Jack, vamos por partes. Pega uma garrafa de sake e bora voltar 45 anos no tempo com o carecão. O Mazda RX-7 foi apresentado no Japão no ano de 1978, como um substituto do Mazda RX-3. Essa primeira versão era chamada de SA-22C. E aqui já vamos aos poucos iniciando o telecurso autotelling das siglas. A letra S foi o código interno da Mazda para o tamanho da plataforma. A letra A significa que era a primeira geração dessa plataforma. O primeiro número 2 era por ser uma nova versão da plataforma SA usada do antigo Mazda RX-3. E o segundo número 2 era por conta de usar os motores 12A e o 12B, mas a gente fala disso depois. E por fim, a letra C era por ser um cupê compacto. E já aproveitando, o RX do nome do carro significa Rotary Experimental, ou seja, um carro experimental usando motor rotativo. Você não fez física e aí não entendeu de primeira. E aí você agora se não se perdeu nessa sopa de letrinhas deve estar perguntando pra mim. Mas Calvo, por que a Mazda pulou o RX-3 e foi pra RX-7? Bom, com a ajuda do Vini, fomos pesquisar até em sites japoneses pra encontrar o motivo. Acontece que o que deveria ser o Mazda RX-1 foi chamado de Mazda R-130. Não me pergunte o motivo, eu não consegui encontrar. Aí depois existiram os Mazda RX-2, Mazda RX-3, RX-4, RX-5 e aí o Mazda Lucy ou Mazda 929 seria o equivalente ao RX-6. Porém todos esses RX com números maiores do que 3 tinham tamanhos e posicionamento de mercados diferentes, ambos maiores do que o RX-3. E aí então o Rotary Experimental 7, o RX-7, era o sucessor aprimorado do antigo RX-3. Acho que deu pra entender, né? Entendeu? E a prova final de que as nomenclaturas da Mazda não fazem o menor sentido é que como vocês sabem, existiu o Mazda RX-8 que foi o sucessor do RX-7. E desde então todos os fãs da marca esperam ansiosamente por um RX-9, com até várias versões conceito reveladas nos últimos anos, mas nenhuma se concretizou. Mas o que você provavelmente não sabia é que já existiu um Mazda RX-9. A terceira geração do Mazda Lucy foi um sedã grande e luxuoso, uma completa mudança em relação à sua geração anterior. E como ele recebeu os motores 12A e 13B, ele foi chamado de RX-9. Então seguindo a lógica da nomenclatura, como a Mazda pôde pular de RX-3 pra 7, o próximo sucessor do RX-8 deveria então se chamar RX-10 ou mais. Mas como a própria Mazda não tá nem aí pra nomenclatura, eu não duvido nada surgir no futuro um RX-9 elétrico, pro desespero dos fãs. Voltando pro RX-7 SA-22C, foram vendidas nada mais do que 474 mil unidades. Além de ser uma novidade no mercado e com esse design muito bonitinho e simpático, existiu mais um fator crucial pra esse número expressivo nas vendas, que foi o fator econômico. Com o objetivo de reduzir as emissões de poluentes, o governo japonês criou isenções fiscais que, traduzindo pra nossa realidade brasileira, seria o equivalente a se o nosso governo retirasse o IPI e o IPVA dos carros. Essas isenções fiscais no Japão eram pra todos os consumidores que comprassem carros com menos de 1.500 cilindradas. E eu não vou entrar de novo aqui na polêmica do tamanho do motor do RX-7. O fato é que, declaradamente, o seu motor 12A tinha 1.146 cilindradas, praticamente 1.2 litros. Por isso o nome 12A. E por conta dessa baixa cilindrada, ele entrava nas características dessa lei, gerando isenções fiscais pros seus donos, e o que tecnicamente faz o primeiro RX-7 um keycar. What? Eu digo isso porque, posteriormente, essa lei japonesa das 1.500 cilindradas foi modificada com um novo limite de 850 cilindradas. Eles mudaram essa lei pra tentar evitar que marcas espertinhas, como a Mazda, explorassem essa brecha. Falando no motor 12A, ele era um motor com deslocamento aumentado, usando a mesma arquitetura do motor 10A. Este que era o motor que equipava o Cosmo 110S, que foi o primeiro carro produzido com motor rotativo na história. Eu contei um pouco sobre ele no episódio 36, dá uma conferida lá. Além do aumento de cilindrada em relação ao 10A, que no 12B eram 573 cilindradas por rotor, ele tinha dois rotores, né? A Mazda resolveu um problema crônico de carbonização da parte interna do bloco. Eles revestiram toda a câmara com uma folha de aço bem fininha, de uma forma praticamente igual à camisa de cilindro de motores convencionais de pistões. Nessa época ele ainda era carburado, e os Doritos malucos entregavam 100 cavalos. Aí com isso eu já tô até prevendo esse bando de Enzo vindo aqui nos comentários. Nossa, só isso, que manco. Um 2JTZ com 10 gramas de pressão na turbina faz 2 mil cavalos. É, essa molecada não entende nada da vida, nunca nem sequer dirigiu e quer vir ditar pra mim o que é um carro esportivo. Eu mereço, né? Eu não tenho paciência, se for vir com esse papinho chato aqui, já se desinscreve do canal aí, ô pirralho remelento. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Eu analiso as coisas em seu devido contexto, então 100 cavalos há 45 anos atrás num carro era muita coisa. Ele era esportivo sim, e vamos lembrar que o RX-7 SA pesava apenas 1.053 kg, bem menos pesado que a minha consciência depois de fumar. Ele era um carro pequeno, com um peso baixo e uma distribuição de peso quase perfeita de 52, 48, tração traseira, câmbio manual e com o 12A girando até os 7 mil RPM. Nascia ali a receita clássica do RX-7. O zero acendei era de 10 segundos e a velocidade máxima era de 192 km por hora. De novo, 45 anos atrás isso era muita coisa. Ele foi tão bem nascido que foi com base nele e no motor 12A que a Mazda criou o Sigma MC-74. Ele foi o primeiro carro com chassi e motor fabricado fora da Europa e dos Estados Unidos a conseguir cruzar a linha de chegada das 24 horas de Le Mans. Mas acabou desclassificado por não completar o número mínimo de voltas necessárias. São aquelas regras que só deixam o esporte mais chato. Mas felizmente, anos mais tarde a Mazda teve a sua vingança, se é que me entende. Mas voltando ao RX-7 antes de eu viajar na maionese de novo, antes do fim do RX-7 SA-22C, houve uma atualização de motorização. Foi a primeira vez que o RX-7 recebeu o motor turbo 13B, especificamente o 13B RSI. Mais uma sigla pra destrincharmos. RSI significa Rotary Engine Super Injection. Fisk, fisk, inglês e espanhol é f***. O que é uma sigla enorme só pra dizer que ele tinha o sistema de gestão eletrônica da Bosch. Ele também tinha um novo coletor de admissão com geometria variável e com isso o salto de potência foi bem alto. Eram agora 136 cavalos e 18 quilos de torque. Pra década de 80, era muita coisa. A partir da versão turbo, por conta de uma mudança nas regras de registro de número de série nos Estados Unidos, a Mazda foi forçada a mudar o código interno do RX-7. A partir dessa versão turbo, o RX-7 passou a ser chamado de FB. Na nomenclatura antiga, como eu mencionei, a primeira letra era o tamanho da plataforma, a segunda letra da geração. E eu não consegui encontrar nenhum motivo do porquê que a Mazda mudou de S pra F. Eu fui até o inferno pesquisando e só consegui chegar a três palpites. O F pode ser de facelift dos front bumpers, né, dos para-choques dianteiros. Pode ser também devido a uma atualização da injeção eletrônica, né, então o F seria de fuel injection. Ou o último palpite, que seria por conta do RX-7 ter recebido um upgrade para o câmbio manual de cinco marchas, né, o Five Speed Transmission. Já a letra B do FB significa, sei lá, f***, se a Mazda mudou o motor e câmbio e falou é uma nova geração. Então eles deram o nome de FB. Foi puro marketing também, pra dizer que era um carro super novo. Escolha qual teoria fez mais sentido aí, se alguém tiver uma fonte confiável, me manda nos comentários. Bom, e eu esperei terminar tudo o que eu tinha pra falar das origens do RX-7 pra começar a primeira polêmica desse vídeo. Se você acha bonito o RX-7 FB, e se você também acha bonito a sua segunda geração, o RX-7 FC, agradeça a Porsche. Olha a frente do Porsche 924 lançado em 76 e olha a frente do RX-7 FB lançado em 78. Será que houve uma inspiração? E na segunda geração, então, que a Mazda, japonesa honrando o eixo, copiou mais uma vez a alemã Porsche. Olhe todo o design do Porsche 944, que vale frisar, lançado em 1982. E agora compare com o RX-7 FC de 85. É o famoso, pode colar de mim aí, mas muda um pouquinho pra disfarçar. Sendo cópia ou não sendo, eu já digo que o RX-7 pra mim é o mais bonito de todos os RX-7. Eu adoro esse design quadradão dos anos 80. Ele entrega a idade, claro, mas eu gosto muito. É só andar com o farol abaixado pra melhorar a aerodinâmica e já era. E como eu nem gosto de explicar siglas aqui no canal, vamos pra mais uma. Porque a segunda geração do RX-7 tinha dois códigos. FC3S e FC3C. F, como eu falei, virou o novo código da plataforma. A letra C era por ser a terceira evolução dessa plataforma. O número 3 era por conta dos motores 3 e B. E por fim, o S era quando o carro era um cupê esportivo. Ou C, quando o carro era um conversível. Ambos lindos pra mim. Além do design evolutivo e muito bem acertado, o carro novamente recebia melhorias. A plataforma, por exemplo, mesmo sendo maior e evoluída, não gerou um ganho tão alto de peso assim. Ele subiu pra apenas 1.293 tias de peso. E ainda com a distribuição de peso em cima de cada eixo quase perfeita. Na parte do motor, saia o 12A pra entrar o famigerado 13B. Agora na especificação 13B DEI. Eu de novo procurei até no inferno o que significa esse DEI. Enquanto a parte quinta série do meu cérebro só queria dar risada. Esse 13B DEI ainda era aspirado, com dois rotores totalizando 1.308 cilindradas. 1.3 litros pra Mazda, ou 3.9 litros caso você queira irritar os fãs da Mazda. E agora ele também tinha um novo sistema de injeção. Deve ser isso, DEI, né? D-injeção. Essa foi tão ruim que eu vou botar no vídeo. Ele tinha quatro bicos injetores, só que dois atuavam em baixas rotações e os outros dois entravam em altas rotações, assim otimizando a injeção de combustível conforme a demanda. Tanto deixava o carro menos beberrão em baixa rotação, quanto trazia mais potência em alta rotação, assim como aquele coletor de admissão variável que tinha a mesma função. O resultado foi que o motor 13B DEI aspirado era mais potente que o 12B Turbo. Aqui no UFC aspirado eram 148 cavalos até 1988, e a partir do facelift de 1989, o motor chegou aos 160 cavalos. Mas o curioso foi que, por conta de uma burocracia envolvendo seguradoras, inicialmente a Mazda só exportou oficialmente as versões do UFC aspiradas, posteriormente verá as versões turbo do 13B, com o motor 13BT. E tem um jeito muito prático e rápido de você entender qual que é o UFC aspirado e qual que é o UFC turbo. É só você olhar o capô original do carro. O que era turbinado de fábrica originalmente tinha essa entrada de ar no capô, e o aspirado não. Apesar do S7 FC turbinado de fábrica ter uma spec menos potente no mercado americano, no mercado japonês, o UFC da série 4 tinha 187 cavalos até 1988, e depois 202 cavalos na série 5, que durou até 1991. Além disso, contava com o LSD, o Limited Slip Differential, que é o diferencial com deslizamento limitado, que serve para liberar torque para as rodas que mais precisam nas curvas. E é o que o pessoal do Borrachão odeia também. Ele tinha também um sistema chamado DTSS, que resumindo muito, conforme a necessidade do carro durante a aceleração lateral, ele altera o alinhamento das rodas traseiras entre convergência e divergência. De novo, para resumir muito, no alinhamento divergente, a banda de rodagem dos pneus ficam apontadas para fora da linha central do carro, como está nessa imagem aqui na tela. Esse sistema do UFC não chega a ser de fato um esterçamento das rodas traseiras, mas com as rodas em divergência, o carro tende a apontar melhor nas curvas. Não só isso, mas o RG7 FC também tinha um outro sistema chamado ASS. De novo, eu vou ter que resumir para o vídeo não ter uma hora de duração. Mas esse ASS era um sistema que regulava a calibragem dos amortecedores automaticamente, para tentar prevenir o chamado Diving, que é aquele mergulho da frente do carro em frenagens bruscas. Agora na edição que eu percebi que eu narrei ASS, mas é AAS. Eu falei ES e agora eu tô rindo igual um idiota na edição. É ASS o sistema. Desculpa. E para completar, ainda tinha também direção elétrica. O meu carro é quase 20 anos mais novo que o RG7 FC e o meu carro não tem isso. Sacanagem. Enfim, o UFC foi de fato um grande avanço em relação ao FB. Claramente eu nunca dirigi um carro desse e nem sei se terei chance um dia. Mas lendo as características e vendo as filmagens, me parece ter tudo o que um carro precisa para ser muito bom de curva. Aí vem o sujeito e destrói todo o trabalho de engenharia da Mazda, deixando o carro extenso. Ai, gostei igual de Nitalia mesmo, viu? Menos unidades do UFC foram produzidas em relação ao FB. 272 mil ao todo. Com cerca de 14 mil unidades vendidas nos Estados Unidos. Pode ter vendido menos, mas ainda assim é um número expressivo de vendas para um carro esportivo como esse. Retratos de um outro tempo. Um tempo que infelizmente eu não vivi. Certamente o FC Turbo merece o status de lenda JDM. E só para não passar em branco, vale aqui uma menção honrosa ao Mazda Savana RX-7 Infini FC3S. Esse carro parece Dom Pedro no nome dele, mas esse carro é incrível. Ele era ainda mais potente, 215 cavalos, rodinhas da BBS, maravilhoso. Obrigado ao Gran Turismo 3 por ter me apresentado a ele. Eu adoro irritar os fãs da Mazda dizendo que o motor 13B é 3.9 litros. E eu adoro provocar mostrando como JDM são apenas algumas versões dos carros. Mas a verdade é que o S7 é um carro tão diferente que ele me chama muito mais atenção do que Supra ou Skyline. Eu sei que estou comprando uma briga aqui. Assumo os riscos. Apesar dos relatos de muitos defeitos de acabamento interno, da baixa qualidade, ou apesar também das falhas crônicas do motor Venkel, ele é o que simboliza o que foi a Mazda. Qualquer Mazda que tenha o nome de RX e não for algo fora da caixa, que não for um produto que arrisque a forma clássica de fazer carros, não é um Mazda de verdade. Esse novo MX-30 aí pode até tentar surfar na onda do hype do motor Venkel, mas é só um carro híbrido elétrico, não está arriscando em nada isso. Eu quero ver a Mazda conseguir fazer um motor rotativo que atenda as leis de emissões atuais. E isso sim é um desafio. E agora, finalmente, chegou a hora de falar daquele que vocês provavelmente mais gostam. Aquele que a Velside faz questão de destruir o design. Aquele que foi o único carro não-americano que Toretto usou para disputar racha. Aquele que persegue a minha timeline no Instagram e que foi o ápice dos carros de rua da Mazda. O RX-7 FD.